E aí a gente continua falando sobre transporte coletivo de passageiros. Para ajudar a resolver o problema de superlotação, vans do transporte escolar devem começar a transportar trabalhadores da indústria e também do comércio. Vamos acompanhar. O acordo está sendo negociado entre a Cooperativa de Transporte Escolar e Turismo de Goiás e o Fórum Empresarial, com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás. Uma das alternativas encontradas foi utilizar o pessoal que transporta alunos, as vans escolares, porque além de estarem precisando, eles se colocaram à disposição para ajudar nesse esforço aí. É lógico que a negociação vai depender de cada empresa individual, porque cada uma tem uma característica específica de transporte, mas de forma que está acertado. Se as empresas e o poder público quiser usar o transporte das vans para, nesse período, diminuir a contaminação nos ônibus, eles estão aí à disposição. Pelo menos 200 vans devem ser usadas para fazer o transporte de funcionários de empresas na região metropolitana de Goiânia. Os veículos poderão transportar no máximo 20 passageiros e a cada viagem a van precisa ser higienizada. O trajeto também deve ficar restrito casa-trabalho-casa. Esse serviço será feito da mesma forma que é feito com o transporte escolar. Os passageiros serão com os pés higienizados ao entrar no veículo, com as mãos higienizadas com o AUC70 ao entrar no veículo. O veículo será higienizado a cada viagem, as janelas abertas e todos os motoristas de transporte escolar são regulamentados. Os carros são vistoriados pelo Inmetro duas vezes no ano. Tem seguro de passageiros de responsabilidade civil. Os motoristas são profissionais com um curso de 60 horas. Os veículos têm tacógrafo, crono-tacógrafo, que registram a velocidade dos carros em todos os momentos, e a quantidade de horas que ele trabalha. Então é um serviço totalmente diferenciado. Eu acho que é por isso que agradou tanto as empresas. Depois de quase um ano sem trabalhar e com o retorno tímido dos estudantes ao uso do transporte escolar, o CEL está esperançoso de poder passar a transportar funcionários de empresas. A gente sofreu porque foi o primeiro a pagar, foi o primeiro a ser prejudicado. Até então está sendo o último ainda a retornar. Nós estamos aí lutando dia após dia para poder tentar resgatar as nossas atividades, no percurso que a gente faz aí, com a qualidade de transporte, mas tem sido difícil. Por outro lado, o empresariado quer ajudar a desafogar o transporte público e poder voltar a abrir as portas. A empresa é muito menos oneroso transportar seus funcionários que manter fechada. Manter fechada o prejuízo é 100%. O custo do transporte particular é um ônus a mais, mas é muito menor que a empresa permanecer fechada. Então essa é a nossa tese que nós defendemos. Muito melhor pagar do que permanecer sem trabalhar. Seis e dez, em um momento em que a Covid-19 tem atingido um alto índice de mortes, ainda é possível ver que parques aqui da capital continuam lotados. Enquanto Goiás está atingindo a capacidade máxima de ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid-19, nos parques da capital a impressão é que não existe risco. Eu arrisco em qualquer lugar, estando em casa, estando na praça, com a sua ida ao mercado, arrisco. Não sei se você concorda. A gente tem que se cuidar, assim como você está de máscara, eu estou de máscara e o câmera também está de máscara. É uma situação que eu sempre falo para os meus amigos mais próximos que eu não consigo opinar, porque eu sei que as UTIs são lotadas, eu sei que tem gente passando fome porque não está trabalhando, restaurantes, bares, entre outras coisas, só que eu preciso colocar comida dentro de casa. Eu e todos os nossos professores que você está vendo aqui. Mesmo com a recomendação de especialistas e autoridades em saúde para que as pessoas fiquem em casa e até mesmo o lockdown estabelecido aqui na capital, as pessoas continuam frequentando os parques. Eu conversando aqui, você acha que eu estou expondo ao risco? Você quer que eu fique dentro de casa com os meus filhos aprisionados? Não. Eu tenho que sair, eu tenho que respirar, eu tenho que viver. É um vírus, eu não vou ter como fugir. Então isso aí todos nós vamos ter que enfrentar. Depois de um ano de pandemia, as pessoas sentem estagnadas e procuram realizar atividades físicas ou até mesmo levar as crianças para brincar no parque, mesmo ciente de que a recomendação é ficar em casa. Eu acho que já alastrou, todo o cuidado é fundamental, mas eu acho que a gente está, como se diz, eu acho que o prejuízo do isolamento acaba sendo maior no meu ponto de vista. Em nota, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia informa que as denúncias em casos de aglomeração e do não uso de máscaras devem ser feitas pelo número 153. A fiscalização em áreas públicas como parques e praças está sendo feita somente por denúncias devido à grande demanda de serviços, que vai desde o cumprimento do decreto até a fiscalização dos terminais de ônibus. A multa para quem desrespeitar as normas sanitárias é de um valor de R$ 110. Em caso de desobediência e resistência, a pessoa poderá ser inclusive conduzida à central de flagrantes.